Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! E hoje... Nós somos convidados pela ordem para fazer uma ação Uma brincadeira aí de tublagem, certo? Onde nós fomos indicados aí pelo TED O vídeo do TED tá absurdo Ele colocou, sei lá, parece que o vídeo foi feito pra ele Certo? O jogo foi feito pra ele, porque ele tem um urso Isso me deixou muito triste É Ok? Ok Bom, o vídeo dele tá aí na descrição Então clique lá e assista E assista o nosso agora, certo? No finalzinho tem mais um recado pra vocês, não fujam A gente volta no final Isso aí, tá assistindo o nosso aí Ai, gente, eu perdi meu óculos Juliana, cadê meu óculos? Ninguém sai Tá aqui nessa merda? Ninguém liga, me dá isso Pai, olha o que eu achei É uma favela pré-histórica Faz um banho muito esquisito Para de ser burro, moleque Isso é a câmera ressonante e um velociraptor Bem que eu falei que você deveria ir pra escola Não estar aqui Vocês acharam? A Vuzela premiada Vocês acabam de ganhar Uma picape zero quilómetros com um cara barbado Uma viagem para Acapulco E também Dinheiro Será que vamos encontrar o Chavinho em Acapulco? Só sabem eles que o Chaves morreu Eu vou contar pra eles Vamos contar, vamos contar Não contem, não contem Eu tenho dinheiro Biscoito Caranel Chocolate Meu Deus Tive uma ideia de um chocolate delicioso Por que paramos aqui? Porque os caras ali queriam ir no banheiro Mas tem banheiro no avião Meu Deus, esses caras são burros E por que tem um maluco ali Gritando O seu maluco, cala a boca Ei, mas você tem pamonha de verdade? Por que tá todo mundo correndo? Tem dinossauro vindo aí, cara Corre, entra logo Ei, eu aqui, eu aqui Daí, Chaves Esse louro bruto Peraí, quem tá escutando o Justin Bieber? Sou eu, sou eu Como é que desliga isso daqui? Ai, caramba Eu sabia que era furada, meu Pai, que deixou esse dinheiro aqui no chão, pai Caramba, filho Eu sabia que isso era uma furada Desde quando a gente ganhou alguma coisa de bubuzela? Eu não sei, pai Mas era bubuzela premiada Ô, filho Já que nós vamos morrer Eu quero te contar mais verdades Como assim? Conta Que coroa Porra essa merda aqui Ô, dobro de carne Vem aqui, Lanchinho Filho, só vou ser horrível O quê? É, presta uma menina Não, pai Você não pode falar isso pra mim Eu só sou uma criança Não, filho Você já tem 18 anos Pai Eu colei na última prova, pai Eu tenho uma coisa pra te dizer O que foi, filho? Eu cuspei no seu café Ah Você falou que tava bom É, por isso que tava mais gostoso do que antes Pois é Ô, filho O quê? Eu tenho outra coisa pra te dizer, filho Não fala mais Eu quero mais saber Eu tô de mal Tomara que esse dinotauro te engula Não, filho Não fala isso Ah, eu acho que conseguimos Ué, gente Ué, de onde surgiu isso? Bom, funcionou Toma essa E mais essa Ih, gente, gostaram? Já deixaram o like Bom, gente Essa brincadeira começou lá no canal Do Leon e da Nilce Aqui Aqui, ó Ó o trechinho do vídeo deles Se vocês gostarem Clica aqui já, ó Põe aí, Z Ô, Leque O que é que tá pegando aí? A fila andou Tô com muita vontade de comer um flango O que que foi? Seu carro estragou Eu entendo essas cores de carro Você quer que eu dei uma olhadinha No seu carro pra você? Não, não, não Não precisa Pode deixar que eu cuido aqui Dessa coisa pra você Normalmente funciona Se você der o tapinho assim do lado Você dá o tapinho E funciona no trango assim De vez em quando Opa, não, não Eu resolvo isso Pode deixar, pode deixar Deve ser o carburador Deixa eu ver aqui O carburador Tenho certeza que é o carburador Elétrico Quê? Eu só disse que o carburador é elétrico Ok, não sei como isso Ficou, mas não tá Olha, espero que você tenha gostado A gente se vê no vídeo que vem Com mais um jogo de bem Tchau